Como é que o menino joseense chegou no Red Bull? Porque São José é uma cidade super tradicional, felizmente agora o Águia está voltando ao cenário aí, com a SAF, mas eu sei que ninguém conseguia jogar lá porque não tinha um clube que estava com uma vitrine boa, todo mundo tinha que sair. Como é que foi pra ti? Então, foi no meu ano ruim do 17, que a gente costuma falar, ano ruim eu jogava no São José, o Campeonato Paulista, a gente chegou em umas quartas de final do Campeonato Paulista com o São José, e a gente enfrentou o Red Bull e perdeu pro Red Bull nas quartas. E o treinador do Red Bull era o Pablo Conterrâneo, o Paulo Fernandes, e ele gostou, me chamou pra ir pro Red Bull e eu fui. Eu fui e fiquei lá seis anos. Ah, então na verdade você não conhecia o Pablo, que por sinal passou no meu canal, que é o podcast do Jorge, quem quiser, arroba podcast do Jorge, falando de futebol brasileiro. O Pablo que faz um trabalho, hoje em dia muito legal, na ferroviária, mas fez um trabalho muito bom no Red Bull. Red Bull.